Fala aí, meus consagrados, meus caçadores de lasanhas automotivas no OLX. Eu sei que você passa horas e horas namorando vários carros, principalmente resto de rico. O carro que eu trouxe hoje para vocês é um dos mais bonitos que eu, Xanão, já vi na minha vida. Essa Range Rover Sport tá numa configuração sensacional. É uma configuração exclusiva, muito bonita e eu tô apaixonado. Então, venham comigo, venham com o Xanão, porque hoje vocês conhecerão. Uma Range Rover Sport 2023 0KM HSE, que tá muito bonita. Quem comprou ela tem bom gosto, essa é a verdade. Xanoso, quanto que custa esse carrão? 1 milhão e 300 mil, aproximadamente. Nessa configuração, eu pediria 1 milhão e 400, no mínimo. Esse carro aqui, ele é 0KM e ele foi encomendado por um cliente da Reis Motors. Aqui na Reis Motors, em Goiânia, Barra Goiás, você pode fazer uma encomenda de um carro, que no caso é esse aqui. Ele foi encomendado e segunda-feira ele será entregue para o seu futuro dono ou dona. Inclusive, a Reis Motors faz entrega para o Brasil inteiro, meu consagrado. Esse carro tem um cinza chamado Borasco Grey. É esse cinza gelado, um cinza frio. E é muito bonito, sinceramente. Ele é muito classudo. Se liguem na interna desse carro. Que sensacional. Essa coloração interna se chama Deep Garnet, que é tipo granada, um granada escuro. Granada é uma pedra de coloração avermelhada, tá? Olha o acabamento dessa porta. Esse é um tecido, olha esse friso metalizado. E LED, iluminação indireta, configurável. Tá configurado aqui na coloração vermelho. Olha o detalhe dos botões desse carro. Com iluminação, black piano, touch pad. Isso aqui é touch. Mas eu quero saber de uma coisa. Será que tem xenão? Sim, meu consagrado, tem xenão. Xenão. O farol desse carro tem a tecnologia Matrix LED, que é a tecnologia de LED do grupo Jaguar Land Rover. Olha que lindo. Os três projetores do farol, com lâmpada em LED. Assinatura em LED, com a função de DRL, luz de rodagem diurna. Lavador de xenão. Aí embaixo tem o farol de neblina, também em LED. Esse carro possui vários opcionais, que são personalizações. E você pode personalizar esse carro do jeito que você quer. O programa de personalização desses carros, Jaguar Land Rover, se chama SVO. Tem sensor de estacionamento dianteiro. Tem frisos na coloração bronze. Cara, eu acho esses frisos sensacionais. A primeira vez que eu vi esses frisos, foi na Range Rover Evoque. Tem também câmera frontal. Radarzinho. Esse radar é para funcionar o alerta de pré-colisão, com frenagem automática. E o controle de cruzeiro adaptativo, ou ACC. Não tem placa, para ninguém roubar, né? Aplicar o golpe da placa, hoje em dia. Golpe da placa, cara. Só no Brasil, né? Olha que frente imponente, bonita. O Bad Range Rover, em cinza brilhante. Olha aqui, a seta em LED, mas não é sequencial. Que farol bonito, fala sério. Mais bonito que o farol, é só o foco. Olha a linha de corte desse farol, meus consagrados. Tá vendo esse quadradinho aqui, com vários pontos, é do farol alto. Esse carro tem uma tecnologia, que ele não ofusca o carro que vem na faixa contrária. O farol meio que apaga o carro que tá vindo na mão contrária. E ilumina todo o seu redor. Ou seja, ele ilumina tudo, menos o carro que vem no lado contrário. Pra não cegar a retina. Olha lá, a linha de corte do farol de neblina. Sensacional, hein? A motorização desse carro, é D350. D350, D350 na Land Rover Jaguar, significa que esse carro, ele é a diesel, por isso o D, e tem 350 cavalos de potência. O motor é esse, da família Inginion, família nova de motores. 3.0 litros, 6 cilindros, em linha, não é V, e gera 350 cavalos de potência e 71,4 kgfm de torque. Esse carro é um micro-híbrido, ou um M-heavy, portanto ele possui uma bateria maior de 48 volts, que ajuda o carro a sair da imobilidade. E também ajuda o carro a alimentar os periféricos elétricos, como central multimídia, ar-condicionado. E com isso ele consegue diminuir o consumo desse veículo, tá? Mas não é tanto assim, é pouco, porque ele é um micro-híbrido. O câmbio é um automático de 8 marchas, que todo mundo já conhece, da ZF. O 0 a 100 desse carro é feito em 5.9 segundos. Para os padrões atuais desse tipo de carro, é um 0 a 100 ok, suficiente. Porque o padrão desse carro aqui, ó, é mais elevado. Então, não é um carro de desempenho. Velocidade máxima de 235 km por hora, né? Mas nem precisa dessa velocidade máxima, porque o nosso asfalto já faz isso, né? É louco, né? Quem passa de 190 a 180 na rodovia brasileira. Consumo segundo o Inmetro, 9.7 km por litro na cidade. E 11,6 km por litro na estrada. Na realidade, vai fazer uns 9 na cidade por litro. O que, para mim, está ótimo num carro desse tamanho, com essa tecnologia. A autonomia é gigante, porque o tanque de combustível tem capacidade para 80 litros de diesel. Então, aí, dá quase 1.000 km de autonomia, se você conseguir fazer uns 12 por litro na estrada. Olha aqui as alças pantográficas, para sustentar o capô. O acabamento do motor é bem feito, tudo muito bonitinho. As rodas são aro 22 na coloração, satin dark grey, muito bonita. Mas o pneu, ele é bem borrachudo, né? Gostei disso. Olha como o pneu, ele tem borracha, para não rasgar na primeira viagem que você for fazer. Esse é um problema dos SUVs no Brasil, né? O pneuzinho, ó, dessa altura, parece uma fita isolante. Os pneus são da Pirelli, Scorpion Zero, medida 28545. Freios a disco imensos, gigantescos, com pinça na coloração preta. Tem outras colorações também, que você pode personalizar esse carro, mas ele veio na coloração preta. As maçanetas ficam embutidas dentro da carroceria, igual nas Range Rovers atuais. Olha o cuidado, a chave guardadinha. Apertou, trancou. As maçanetas entram na carroceria, retrovisor rebate. Tem iluminação, olha aqui, iluminação de poça. Essa luzinha que vai debaixo do retrovisor, para iluminar a poça e você não sujar o seu tênis, lindão, bonito, seu sapato. E tem o formato de uma Range Rover. As colunas do carro são em black piano, repetidor de seta em LED no retrovisor. As rodas traseiras também, aro 22. Pneu de mesma medida na traseira. A seta traseira é sequencial, diferente da dianteira. Assinatura em LED, belíssima. Muito forte, muito bonita. Friso traseiro Range Rover, cobrindo toda a tampa do porta-malas em black piano. E sim, ele tem bunda de fogo dupla. Lanterna traseira de neblina em LED, muito forte. Só utilize na chuva. Não utilize num dia seco, sem chuva. Senão atrapalha o motorista que vem na sua traseira. Olha a parte de baixo do para-choque em black piano. Senti falta daquela saída de escapamento, volumosa, bonita, toda cromada. Anteninha dupla do tipo barbatana. Prolongamento do spoiler traseiro em black piano. Bem bonito. Carro muito estiloso, né? Muito chiquetoso. A Range Rover Sport sempre foi mais chiquetosa. Eu acho a Range Rover Sport a mais bonita das Range Rovers. O porta-malas tem abertura elétrica. É normal, né? Hoje em dia é normal. Naquela caixa tem os tapetes personalizados da SVO. Não é tapete, é a parte de baixo. O revestimento da superfície do carro. Que é... Isso aqui, ó. Tipo isso aqui, meu consagrado. Tipo isso aqui, ó. Encomendado. Você encomenda e vem junto com o carro, tá? Personalizado pra você. Olha aqui, Range Rover. Ele tem persiana, mas a persiana aqui é manual. Não é elétrica, igual no Range Rover 23, que eu mostrei pra vocês. Tem os botões aqui no porta-malas pra você abaixar ou elevar a suspensão traseira. Apertou. Tá escutando esse barulho? A suspensão subindo. Ou você pode abaixar também a suspensão. Olha lá. Fixa. Tenho medo de altura, meu consagrado. Tem iluminação em LED na parte interna. Tem rebatimento elétrico dos bancos traseiros. Ó, rebatimento elétrico. Show! Agora você pode colocar uma cama king size. E dormir. Cara, eu não gosto de fazer esse tipo de rolê, viu? De dormir no carro à noite. Não gosto. Nunca fiz. Eu preferi dormir numa casa de três cômodos com 15 pessoas do que dormir dentro do meu carro. Não dá, bicho. Não dá, não. Tem os ledzinhos também na parte superior. Iluminação pra tudo que é lado nesse porta-malas. Porta-malas desse carro é de aproximadamente 450 litros. Não é um porta-malas muito grande, né? Eles contam esse tamanho com a persiana fechada. Persiana aberta, quer dizer. Aí eles contam isso aqui. Essa é a chave dele. Ó, tranca, destranca, liga o farol. E botão de abrir o porta-malas. E o espantanóia. Vamos. Meu Deus do céu. Ai, deu certo. Isso sim, meu consagrado. Esse aqui sim é espantanóia. Finalmente vamos ver esse carro por dentro. Começando pela soleira iluminada, metalizada, Range Rover. Que show, né? A porta que eu já mostrei pra vocês. Toda no soft touch. Tudo é soft touch. Até aqui embaixo é soft. Até por dentro é soft, cara. Até por dentro. Tem couro. Olha o acabamento desse carro. Como é chiquetoso. Três memórias de ajuste do banco do motorista. Os quatro vidros elétricos. Retrovisor elétrico com rebatimento. É touchpad. Aqui é tudo touchpad. Vou abrir o teto pra vocês. Abrir o teto não, né? Recolher a persiana. Porque o teto desse carro, ela é todo em vidro e não abre. Não é teto solar, é teto em vidro panorâmico. Quem não tem teto de vidro quer tirar a primeira pedra? Inclusive a persiana, ela bloqueia completamente os raios solares. Pro carro não ficar quente e virar um forno. Olha os bancos. Que belíssimos. Os bancos financiam, é claro, taxas de juros extorsivas atualmente. Olha apoiozinho de braço clássicos das Range Rovers. Das Land Rovers, aliás. O carro fica todo apagado, até você ligar ele. Não tem nada, não tem nenhuma informação. Tudo apagado. Vamos ligar ele. Apertando o botão. Olha a diferença. Tudo vai ligando. Esse é o painel de instrumentos, completamente digital. São 13.7 polegadas. A disposição das informações, você pode configurar do jeito que você quiser. No layout atual, na esquerda tem informação de entretenimento, a música. No meio, velocímetro e indicação de marcha. E na direita tem o mapa de navegação do carro. Mas você pode configurar aqui do jeito que você quiser. Aqui também é para o touchpad, só para deixar bem claro, é touchpad. Eu vou aqui, eu vou ali no layout de exibição. Eu vou colocar aqui mapa. Aí vira todo o mapa. Olha aí que louco. Vamos voltar, layout. Colocar o layout de exibição. Vou colocar mostrador. Olha que interessante. Agora ficou mais convencional. Vou voltar para o layout anterior, que é o focado. Eu gostei desse focado. Olha aí que interessante. Já a central multimídia, a PV Pro tem 13.1 polegadas. Gigantesca também. Mas já vou falar dela depois. O volante também tem essa coloração, que é o Deep Garnet. Que lindo. Olha aqui. O material metálico, reflexivo, como é bonito. Black Piano. Que volante sensacional. Dá vontade de lamber ele. Buzina altíssima. Range Rover. Pedal Shift. Sobe e marcha na direita. Reduz na esquerda. Chave de farol. Seta. Ascendimento automático do farol. Limpador de para-brisa na direita. Com função de limpador automático de para-brisa. Começou a chover, o limpador já entra em ação. Coluna de direção. Olha aí na direita. Ajuste elétrico da coluna de direção. Ajuste elétrico. O ajuste de volante fica memorizado junto com o ajuste do retrovisor e do assento. Olha que interessante. A iluminação em LED indireta. Toda na parte inferior. Eu achei a interna desse carro muito Cyberpunk. Fala sério. Não parece um Cyberpunk? É muito Cyberpunk. É o novo... É muito Black Mirror. Olha interessante o acabamento. Muito bonito o acabamento desse carro. As saídas de ventilação. Aqui embaixo tem a abertura do porta-malas. Os pedais metalizados. O descansa-pé. A abertura do capô. As saídas de ventilação. Porta-luvas com descida triunfal. E o porta-luvas de cima. Ah, não tem descida triunfal. Tem não. Ah, ele tem retorno triunfal. Porta-luvas superior com iluminação. Entrada 12 volts ali no cantinho. Estofamento interno, né? E o porta-luvas também com iluminação e estofamento. Mas eu achei bem pequenininho o porta-luvas. Não tem também nichos, né? Não tem uma redinha. Não tem uns locais pra você organizar. Não tem organizadores dentro do porta-luvas. Não gostei disso. Eu falando de organização, de organizadores, enquanto eu sou super desorganizado. Dentro do meu carro parece um lixão, meu consagrado. E olha que interessante. Na porta tem esse botão. Esse botãozinho, ele vai abaixar a suspensão do carro pra você conseguir entrar dentro dele. Se você for baixinho, meu consagrado. Olha como o carro ficou baixo agora. Olha aí. Abaixinho. É só você apertar nesse botão e o carro fica baixinho pra você subir nele. Pra você entrar nele. É a suspensão abaixa. Show! Interessante é que da parte de baixo do console central. Isso aqui se chama console central. Na parte de baixo tem esse esconderijo com iluminação também indireta. E lá no cantinho, lá no fundo, tem uma entrada USB do tipo C. Ele tem esses apoios de braço clássicos, né? Eu lembro da Discovery 3 com esses apoios de braço individuais pra não ter briga. E aí você pode ajustar a altura, tá? Isso aqui, essa rodinha, é pra você ajustar a altura. Olha, tem essa configuração. Aí você desrosqueia e ele fica mais baixo. Viram? Vou deixar alta agora. Eu gosto de apoio de braço alto. Olha aí. Ficou alto. Essa é a função dessa rosquinha. Porta PT com geladeirinha. É só apertar aqui. E até tem iluminação na geladeira. Dois níveis de geladeirinha na porta PT pra ela ficar bem gelada. Dois porta-copos, mas sem aquecimento, né? Na BMW, os porta-copos tem aquecimento e resfriamento, minha consagrada Land Rover. Retorno triunfal. Muito Black Piano. Vamos mexer agora na central multimédia. Aplicativos. No aplicativos, eu vou mexer agora em navegação. Olha o mapa gigantesco. O mapa mostra os pardais, mostra também o posto de combustível próximo. Quando o carro estiver acabando o combustível, ele já mostra aqui o posto próximo. Muito boa essa navegação. Olha, assento. Eu posso mexer na climatização dos assentos da dianteira. E eu posso também configurar a climatização dos bancos traseiros, dos passageiros que nem são gente. Se o passageiro começar a ficar falando mal do jeito que você dirige, você vai lá no banco dele e faz isso aqui, ó. Você esquenta o banco dele. Frita os eggs. E olha que interessante. Tem aquecimento no encosto e no assento. E também tem resfriamento. Resfriamento é bom porque parece uma aguinha no rego. Você pode configurar do jeito que você quiser, meu consagrado. Os dois lados você configura. E os bancos da dianteira também. Tem resfriamento e aquecimento nos dois bancos da frente. Tudo configurável aqui na central multimídia. Tem também o ajuste, ó. Ajuste do motorista e do passageiro. O ajuste do banco. Apoio de cabeça. Show, meu consagrado. Pra trás agora. Pra cima. Pra baixo. Ihihi. Aí tem também os ajustes das abas laterais, que é reforço de encosto. Ajuste de lombar e almofada. Almofadinha. Passageiro também, mesma coisa. E mais, tem como dobrar todos os bancos. Modo chofer. Ah, você ajusta a memória do banco do passageiro no modo chofer. Não tem aquele afastamento de assento que eu mostrei na Range Rover. E tem o rebatimento. Rebatimento dos bancos traseiros. Legal. Climatização. Olha que interessante. Dá pra controlar a climatização, a ventilação, a direção da ventilação frontal. E a direção da ventilação traseira. Inclusive, também controla-se a temperatura dos dois lados. Do lado esquerdo e do lado direito da parte de trás. Também controla a intensidade da ventilação. E aqui, as entradas de ar. Você controla também a intensidade da ventilação na central multimídia. Não precisa ficar apertando aqui, mexendo aqui. Precisa não. Tudo na central. Tem a câmera off-road. Pra você ver bem de perto as rodas dianteiras. Lado esquerdo e lado direito. Câmera frontal. Pra você não arrebentar o carro. Olha as câmeras laterais dele. Interessante. Sistema de câmeras 3D. Show, né? Pra você não arranhar esse carro. Dynamic I. Aqui você pode configurar o carro, né? Configurar o motor no modo Dynamic ou no modo Conforto. O modo Dinâmico é o modo Sport, tá? O modo Conforto é o modo Conforto. Aí você pode configurar também a direção. Modo Dinâmico ou Conforto. Mudança de marcha. Modo Esportivo ou Modo Normal. E Suspensão também. Mesma coisa. Tem o Cornômetro. Pra você cronometrar a volta. Tempos de volta. Medidor G, que é a aceleração lateral. E o quanto você tá acelerando e freando, tá? É o gráfico do pedal, do acelerador e do freio. Show, tem muita coisa massa aqui pra você ver, meu consagrado. Ar-condicionado digital de duas zonas na frente e mais duas zonas atrás. Uma coisa que eu não gosto é o seguinte. Esses botões giratórios têm multifunções. Na função atual, ele tá controlando a temperatura. Agora, se você apertar ele, ele vai controlar o aquecimento do banco ou o resfriamento do banco. Puxou, você controla a intensidade da ventilação. Puxou mais uma vez, você controla a intensidade da função alto. Então, são várias funções. Com certeza, você vai passar perrengue tentando mexer nesses botões aqui giratórios. Aqui tem o botão de ligar o carro. Botão físico de aumentar o som ou abaixar o som. Agora, eu vou mexer nos modos de condução desse carro. Os modos de condução estão aqui nesse botão giratório. Se você pressionar ele, entra no modo automático. Que é o modo que ele vai identificar automaticamente o terreno onde você está andando. E vai selecionar o melhor modo de direção do carro. Mas, se você quiser selecionar o seu próprio modo de condução. Você aperta no botão e gira ele. Vamos lá, modos de condução. O primeiro modo é o dinâmico. O modo dinâmico, ó. O modo dinâmico é pra você pegar aquela estrada sinuosa. É o modo mais esportivo. O problema, ó. O problema é que o motor, o barulho do motor é de busão, né. Aí, tem o modo econômico. Tem o modo conforto, que é meio que o modo standard, né. O modo normal. Tem o modo grama, cascalho, neve. Modo lama, sulcos. Modo areia. Modo subida de rocha. E modo travessia em água. Minha opinião, deixa no modo automático. Principalmente, se você for pegar o fora de estrada. Pra fazer uma trilhinha bem leve. Coloca no modo automático. Eu só utilizaria o modo dinâmico. Pra dar uma aceleradinha. Só isso. Mas, no restante do dia, modo automático. Esse botão aqui é da reduzida. Pra poder atravessar locais péssimos. Pra você ter tração total. Esse botão aqui é da descida em rampa. O carro vai freando sozinho na descida. No cascalho. Pra você não ter problemas. Manopla do câmbio. Olha o pomo. Bem gostosinho de tocar. Pra movimentar o câmbio. Você aperta um botãozinho atrás dele. Pra destravar. Aí, você vai pra trás. É o D de drive. No meio, é o N de neutro. Mais pra frente, é o R de rapidão. Se você colocar mais uma vez pra trás, tem o modo S. Modo de esporte. Iluminação de teto em LED. Retrovisor interno fotocrômico. Quebra-sol com iluminação. Aqui também quebra-sol com iluminação. PQPs fixos. Ó. Fixos. Bem bonitos. A alcinha. Olha a alça. Agora vamos ver a parte traseira. Finalmente. Detalhe da porta. A porta segue o mesmo padrão de acabamento. Com sonorização Meridian. Meridian 3D. É o som desse carro. Carro soleira iluminada. Os bancos traseiros que financiam também. Apoio de braço. Com porta-copes. Porta-PT também. Esses dois botões giratórios são iguais aos da frente. Eles controlam a ventilação traseira. A temperatura. Controlam também o aquecimento e o resfriamento dos bancos traseiros. E a ventilação traseira. Embaixo tem duas entradas USB. Uma 12 volts. E ali embaixo uma tomada. 230 volts. Nossa. 230 ó. Duas entradas USB para carregar o tablet do Catarrento. Ele não chorar durante a viagem. Porta-revista. E chanão meu consagrado. Ele tem chanão. Iluminação de leitura individual. PQP. Fixo. Ventilação na tua cara. Show meu consagrado. Que carrão hein. E é isso aí meu consagrado. Espero que você tenha gostado. Que carrão hein. Que carrão sensacional. Valeu. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. É muito importante para o chanão. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o chanão ilumine a vida de vocês. Falou. Tchau tchau meus consagrados.